O torcedor novamente compareceu ao Estádio Os Pioneiros para ver o Azuris Pato Branco em ação pelo Paranaense de Futebol. Aproximadamente 1.500 torcedores para o jogo da Grália contra o Independente São Josiense, os dois times ainda sem vencer no estadual. Pelo quarto jogo seguido, o Azuris teve alterações na escalação, e o São Josiense também com novidades após três derrotas. Com bola rolando, o Azuris tentou criar as primeiras chances. Porém, os cruzamentos para a área não surtiam efeito. Mesmo com mais posse de bola, as jogadas não levavam perigo para a meta de Gabriel Leite. Com o passar do tempo, o São Josiense foi gostando do jogo e começou a arriscar. Mas o primeiro tempo ficou no 0x0. Na volta do intervalo, o torcedor esperava o Azuris pressionando, mas foi o São Josiense que ditou o ritmo da segunda etapa. Tcheko mexeu no time, colocando um ataque descansado, mas nada de gol. A torcida começava a ficar impaciente. E o castigo veio neste lance. As águas do Azuris não afastou e Thiago Primão acertou o chute de longe no canto de Fabrício. 1x0 aos 29 minutos. O Azuris tinha pouco tempo para buscar a virada. Tentou cruzamentos, mas sem perigo. O árbitro deu oito minutos de acréscimos. E quando a derrota parecia certa, o cruzamento dentro da área encontrou Robinho, que subiu para desviar de cabeça. 1x1 aos 52 minutos do segundo tempo. Um alívio para o Azuris, mas que ainda deixa o time sem vitória após quatro jogos. Na tabela, o Azuris está na nona posição com três pontos. Agora o time segue para dois jogos em Curitiba, começando no domingo, no Couto Pereira contra o Curitiba.